Vamos abrir os packs, ver o que é que sai dessa situação, temos alguns packzinhos, uma parte dos packs é um bocadinho bosta né, tem um pack ou outro maiorzito, packs aí, outro primo, pode ser qualquer coisa, não, não, vamos começar aqui pelos prata, 32 a 38 bamba, a bamba nelas, dois itens, um raro, vambora mesmo, provavelmente se tem uma parte dos packs, são antes, vai, eu vou ver, Claudomir, aí é troll, saiu o raro prata, o raro foi prata, Zoma, tem merdinho, boa, para fazer aqueles, dos icons dos slumps, aqueles, é preciso ter o jogador, tipo, sair no pack, you know, é, uma boa, e é francês, vai dar jeito, Boosens, goosens, melas, dois rock, que balboa, Amigos, o que é que eles pegam, vamos, ele fala nossa boliza, Olha, esse aí, não sai mais lá, Terceira, né, o homem que me deu mais trabalho durante esses futs champions, Impossível marcar golos, quer pô-lo na minha baliza, para ter esse também, esse privilégio, né, Muito OP, então, um tipo de salame, ele provavelmente será a carta, este pack será untradable, Já, é untradable, chato, mas para mim, a cena é mesmo, é, é poder usá-lo na, 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 na minha equipa, Estão 50k, ok, aqui é relativo, porque é um pack untradable, mas tipo, é, é, para pormos na nossa equipa, amigos, dá para, Agora temos que arranjar uma defesa, que dé, nossa, defesa ali espanhola, é, dá, Amigos, vai ser esse, esse Ter Stegenzinho, vai diretamente aqui, olha, vem mesmo a calhar aí, Aí sabe o que é que a gente deu no, no, que é que, no, no, na volta, na, na, na boninha do Pai Natal, Na volta do Pai Natal, olha aí, nós chegamos com a Areola, ele é bom, mesmo, essa Areola, claro que sim, É tipo, sei lá, os guarda-redes são, como é, fugs neste FIFA, mas, sei lá, o Ter Stegen, amigos, Você é louco, hein, bundão? É logo um upgradezinho da nossa... É um upgrade, já temos que considerar um upgrade O areola para o Ter Stegen Eu acho que são dois guarda-redes bons E eu defrontei vários areolas E vários Ter Stegen, mas eu achei o Ter Stegen Muito mais OP Vamos continuar a abrir os packs, né? Já que ele está simpático para nós, provavelmente já saiu o que tinha que sair hoje Já não vai sair mais nada Mais um jogador americano, amigos, para o nosso QQQ Vamos precisar deles Tirar já este backboard aqui Suba-6 Boa, finalizador Aproveito já para ter isto aqui, que é uma gosta Ou não Vagal Brahmael lane Isto é de que equipa, amigos? O Brahmael Chefe Wednesday Chefe United Ok, faltam três packs, amigos, já não há muito mais Mas também já saiu o que tinha a sair, então... Du, 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 du Do Francois Do Pontalense Do West Ham É um color Oh Boa, amigos, boa 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 Para fazer aqueles desafios também, vai ser bom Wallet Olha, também sou o mais skin Vamos EA Dá para nós aí uma ceninha, mãe Só para acabar em beleza? Não? Ah, f*** you, bro Caul Gillette Gaia Ok, foi Ter Stegen hoje, amigo Acho que foi bom Ter Stegen Chato, vambora, vambora Eu não vou estar a... Não, vou abrir primeiro esse pack aí Depois abrir esses dois Que eu tenho mais fé nele E para o Guilherme Costa Que deu follow Bem-vindo Ok, ok Not bad É sempre bom Oh, nice Boa É um overall alto Noia Já saiu o outro segundo guarda-redo-topo de noite O West Ham saiu o Ter Stegen Não é um overall Noia É untradable ou não É sempre um jogador bom para SBC Vamos dar um alto Esse foi o pack do West Ham Daquilo do pack Electrum feio, amigo What the f***? Foi deste SBC que eu estive a fazer ainda agora, não foi? Foi? Olha lá o pack, é bem bom, amigo Se é um Farman No West Ham saiu o Villaruel Bem, ele é untradable, amigos É um pack untradable Mas aí é o que eu digo O PSBC, este é o mais um 82 Ainda saiu umas cartinhas aí Que é pratas rarinhos Este pack é bom, amigo Isso compensa muito esse SBC O pack é bom Vamos lá abrir estes dois, amigo Este aqui é um jogador raro De 82 a 88 Então, tipo, não há muito Sei lá, 84 a compensa Ok, foi baixo 82, foi o Mini O mínimo possível Aí é dar com uma mão Tira com a outra Vamos lá para o último Ao menos sai um 84 Vai lá Ok Ok, Brasileiro No centro do Nápoles É o Alain 85 Ok, este compensou Tipo, sei lá 84, 85 Compensa sempre Não É untradable Mas tipo, para SBCs É uma boa Não, porque aí Em três packs dou duas cartas boas Tipo, sei lá Então vamos só fazer Só para acabar Ah, mas também repetido Aí também já não curti Tchau Tchau Beleza